E a Pax Volves com seus parceiros vem trazendo hoje aqui no Posto Iguaçu a triagem grátis. E o trabalho está sendo realizado juntamente com o Dr. Wagner que fala com a gente neste momento sobre fazer esse trabalho de triagem já orientando as pessoas. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje no Posto Iguaçu, onde foi firmada uma parceria com a Pax Volves e estamos aqui hoje fazendo uma busca precoce de cada paciente. Em vez dele buscar nós, nós estamos aqui hoje dando esse apoio, essa força a todos os pacientes e clientes do Posto Iguaçu. E estamos fazendo essa parceria porque estamos fazendo tudo patrocinado pela Vops e também para dar continuidade a cada paciente que for diagnosticado com hipertensão, com uma diabetes, com batimentos, vamos dizer, cardíacos além do limite, que estaremos lá na Pax Volves para poder estar dando sequência a esse trabalho. Essa parceria facilita o acesso do cliente a este momento de saúde. Exatamente. É justamente isso que estamos buscando, não somente a Pax Volves fazendo esse patrocínio de consulta, como também estamos buscando empresas para poder fazer a mesma parceria que a Pax Volves hoje tem dentro de Pontes e Lacerda, que é o atendimento que o médico venha até o paciente, e não o paciente buscar somente o médico. Nós estamos fazendo isso para ajudar todo mundo em seu dia a dia que é corrido na cidade. Às vezes não tem tempo de ver como é que está a tua pressão, como é que está a tua diabetes, e acaba ainda somente a hora que está na última já. Então estamos aqui, mais uma vez, fazendo um trabalho precoce para poder ajudar a sociedade em si, total, de Pontes Lacerda. A gente fala neste momento também com a Débora Fagundes, aqui do Posto Iguaçu, poder levar esse atendimento aos clientes, o que representa para a empresa? Além de oferecer o melhor preço da cidade, a gente está preocupado com a saúde dos clientes, e a gente está preocupado com eles, eles podem chegar aqui, além de oferecer o menor preço, a gente também está preocupado com a saúde deles. É importante destacar que através disso vocês conseguem fazer um trabalho diferenciado? Sim, com melhor atendimento, com melhor combustível. Mais vezes poderá acontecer este evento? Sim, com certeza, porque a gente está em parceria com a Pax Boves.